Eu vou dobrar o papelão, deixar ele no formato de livro mesmo. Primeiro eu vejo onde é que é o meio, mais ou menos. Dou uma apertada por dentro. Pra ele ir no vinco mesmo, pra ele dobrar no próprio vinco. Aí eu dou um dedo de espaço pra baixo, faço a mesma coisa. Um dedo de espaço pra cima, pra poder ver onde é exatamente o meio. Agora eu dobro, junto as pontas, dou uma apertada pra marcar. Tomar cuidado aqui pra ficar paralelos. A gente tem esse furão, que é o que a gente utiliza pra fazer o buraco no conteúdo e no papelão pra passar a linha depois na costura. Que vocês vão ver mais pra frente, a Dani fazendo. Eu pego a parte de trás. Ou você pode utilizar qualquer coisa arredondada, que não solte de tinta. Pra apertar. Ou o próprio dedão. Durante muito tempo eu utilizei o dedão, mas machuca. Que é pra fazer com que os veios do papelão fiquem mais macios e aceitem a dobra e fique mais fechado. Quando você fechar o livro, a capa pare no lugar onde você quer. Aí fecha e termina, dá mais uma apertada pra que o canto aqui fique bem achatado. Porque se não achatar, ele vai abrir sozinho. Então a resistência, a própria resistência do papelão faz com que ele abra. Então agora a gente vai fazer os buracos no conteúdo e na capa. Pra que possa ser passada a linha da costura que vai juntar a capa com o conteúdo. Aqui essa é a área de trabalho, né? A gente tem a capa, o conteúdo já dobrado e contado as páginas. Lápis, régua, agulhão ou furão como a gente chama. E também tem esses grampos maiores que é pra segurar o conteúdo na capa até eu fazer o furo e a Dani passar a linha. Então vamos lá. Sempre procurando alinhar com o topo também. Sempre tentando deixar, por exemplo, a mesma distância aqui em cima, embaixo, na direita e na esquerda. Agora vamos fazer os pontinhos que vão ser furados. Primeiro em 7 centímetros, outro em 10,5 e outro em 14. Agora eu pego o furão, coloco exatamente em cima do pontinho e aperto até embaixo. Aí eu levanto e passo o agulhão até o final pra que tenha espaço pra passar a linha. Ele fica assim, ó. Aí com cuidado, pra não amassar o conteúdo, você retira o agulhão. E vai fazendo de novo. E assim tá pronto. Os três buracos que vão passar as linhas pra segurar. Frente. E atrás. Agora eu vou mostrar como é que eu faço a costura, vou mostrar um pouco dos fios que eu uso. Já temos um vídeo, inclusive, que a gente mostra como é que eu faço a costura, é bem bacaninho o vídeo. Tem um armarinho no centro de Curitiba que eu compro esses fios, é meada pra bordado. Eu faço combinação de duas cores. Usa essa agulha aqui. Existem vários tipos de agulhas. E eu sempre que eu vou comprar uma nova, eu levo essa daqui junto. Vende em pacote. Tem alguns armarinhos que eles vendem em pacote. Então, eu comprei um pacotão agora, tão cedo não vou precisar. Nessa daqui eu vou usar esse azul. Como esse livro aqui, ele tem mais páginas que os outros, os nossos livros, eu meço. Geralmente, nos outros livros eu meço um pouquinho a mais que o livro. Esse aqui eu tenho pegado o tamanho todo da base de corte. Eu meço o fio aqui. Eu coloco o fiozinho aqui e seguro com o dedão, porque eu não faço nó. Eu vou direto, enfio aqui no buraco. Aí, a costura é normal, né? Eu começo pelo buraco do meio. Eu dou uma boa enrolada no fio, pra ele fazer esse efeitinho de duas cores. Fica mais bonitinho, né? E vou passando. Puxo bem, tem que segurar bem firme ali. E vou dando várias voltas pra garantir a segurança do papel no papelão. Eu passo por baixo, eu dou uma volta do fio por baixo da costura. E dou mais dois nozinhos pra firmar bem essa costura e não ter o risco de soltar. Porto e dobro a cartoneira pra ela sentar e ela tá pronta. Daí, no caso aqui, ela tá abrindo, mas a gente põe mais um tempo pra sentar embaixo do peso. Pra ela ficar bem certinho. E é desse jeito que a gente finaliza. E é desse jeito que a gente finaliza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.